Música O terceiro curso de operações especiais da Polícia Rodoviária Federal realizou uma parceria com a Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro. Os alunos foram apresentados aos veículos blindados utilizados pela Core nas incursões em áreas de riscos e foram capacitados para operar neste tipo de equipamento. Música Música O desenvolvimento dessas competências antecipa uma importante capacidade tática para as operações de alto risco uma vez que a Polícia Rodoviária Federal adquiriu quatro blindados Spartans que estão em processos de produção. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre o blindado Spartan não deixe de conferir no canal Área Militar o link estará disponível na descrição deste vídeo. E se a sua instituição possui algum evento ou informação relacionada à área de defesa e segurança envie um e-mail para a nossa produção nosso e-mail é contato arroba defesanews.tv.br divulgue, compartilhe vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa e-mail é contato arroba defesanews. 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 e-mail é contato arroba defesanews.